Olá, bem-vindos ao Validica Valifete, um programa dedicado aos apaixonados por azeitonas e azeite de oliva. No programa de hoje vamos preparar essa prática e saudável salada de pote. A salada de pote é ótima, principalmente para quem está de dieta ou para quem quer manter uma alimentação saudável. Você pode levar na bolsa e comer onde e quando quiser. Mas existem alguns truques para deixar a salada mais fresquinha que eu vou te ensinar agora. Bem, primeiro você vai precisar de um pote de vidro limpo e vazio. Essa receita é uma das que eu mais gosto. Como é uma receita mega tradicional, sugerimos não trocar os ingredientes. Vamos lá! Um pote 500 gramas valifete que nós vamos reciclar para poder fazer a salada. 1 cebola roxa, 3 tomates maduros, 1 alface lisa, 3 quartos de xícara de azeitonas pretas sem caroço, 3 quartos de xícara de queijo minas. E para o molho, 6 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem, 1 colher e meia de sopa de suco de limão, 1 colher de sopa de aceto balsâmico valifétil, 2 dentes de alho picados, 1 colher de orégano seco, sal e pimenta a gosto. Vamos começar pelo molho. Em uma vasilha, coloque 6 colheres de azeite de oliva extra virgem. Depois, 1 colher e meia de limão. 1 colher de aceto balsâmico. O alho picado. O orégano seco. Sal. E pimenta a gosto. Misture bem. E aí comece o processo de montagem. Coloque no fundo do pote. Tomate. A cebola. O queijo minas. As azeitonas pretas E por último, alface Você pode rasgar na mão mesmo Aí coloque mais um pouquinho Pra ficar bem amassado Pra se certificar que o ar saiu todo Por fim, é só fechar E pronto Olha que lindo que ficou E você pode fazer outras saladas Com seus legumes e folhas preferidas Agora é só levar pra onde você quiser Prático, não? E olha que num potinho desse cabe muita salada Esse foi mais um Vale Dica Vale Fétil Curta e compartilhe Não esqueça de nos seguir no Facebook e Instagram E para ver nossas receitas deliciosas Siga-nos no Youtube Obrigada por assistir Um ótimo dia pra você E até a próxima Tchau 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 Tchau